Fala galera, aqui é o Botana.com, mais um vídeo de last day, nós estamos aqui galera, por alto risco, invadir o protocolo ativado, quarto andar, sem armadura, sem roupa, se você não sabe, eu comecei a nova série do zero, aonde eu não posso morrer, que se eu morrer acabou a série, aí eu falei, pô, então vou gastar minhas mortes nessa conta aqui, vamos invadir aqui o protocolo ativado galera, quarto andar, que é uma área que fica bem difícil, aonde os zumbis começam a ficar mais resistentes, começam a bater mais forte e sempre vem uma pancada de zumbi junto, né, então grande chance aí de eu morrer, então vamos ver o que acontece, já começou aqui, apertado para ir no banheiro, vamos aqui no meiozão aí, e o dogzinho ali já está olhando para a porta lá na frente, onde que ele vai entrar lá, olha lá, entra lá, entra aí, enchei minha vida aqui, eu também vi só com arma forte, vi só com arma forte, pô, protocolo ativado sem, opa, aí, esse aqui é chato, viu, eita, aí desorganiza aqui minha vista com as armas, beleza, toma aí seus bichos feios, vem, 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 vai tomar pipoco, aí até, até, opa, tem que ficar curando, né, tem que ficar curando mais do que normal aqui, ó, ó, se eu tomo, se eu tomar uma porrada em conjunto desses ali, ó, vai explodir não, fiote, vai explodir não, não vai explodir, não vai explodir, então vem aí, seus povo, ó, vem, junta, junta, nossa, olha eu morrendo, ó, cacetada, eu fui tentar encher energia na hora que eu dei a habilidade, minha habilidade não deixa eu encher energia, aí, ó, toma uma porrada em conjunto aqui, ó, tem que ficar esperto, né, cada um tira 30, também o meu de vida aqui, ó, aí eu tomo porrada de, ai, nossa senhora, e a explosão ainda quase pegou em mim, hein, ó, seus parasitas, morreu todo mundo, morreu todo mundo, cacetado, eu achei que ia morrer, quando eu vi minha vida descendo ali, eu não consegui nem encher a vida, cacetada, eu vou detonar essa torreta aqui, ó, eu também tenho que detonar cinco torretas, tá, pra completar a missão ainda, o invasor, rapaz, então vamos, ó, aqui vai ver um zumbicinho muito chato, eles vão levar e pipocuzão, ó, vai levar pipoco, toma aí, nossa senhora, eu vi a morte ali agora, eu vi a morte ali agora, cê tá muito doido, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora que eu tô muito bem armado, hein, aqui nós tô no, ó, nós tô pra brincadeira, não, nós tô no pipoco, cacetada, mas qualquer porrada que eu tomo ou a energia fica no vermelho ali, ué, que que é isso? também que eu passo aqui sem sentir frio, né, porque sem roupa é a gente mais frio, né, sabe, tá jogando, tá jogando as bolas, hein, só puu, puu, nem parece arma de verdade, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, detona três horas depois, aí, tamo aí de boa, tamo tranquilo, já era, já era, já era, já era, já era, vamos aí, aqui, ó, detona esse aí também, detona aí, detona aí, arminha ali acabando, acabando, vamos, 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 vou ter que mudar de arma aqui, ó, a Glock tá indo lá, deixa eu ver se a Glock tá indo lá, tá indo lá, beleza, de boa, de boa, de boa, de boa, ok, tome esses bichão feios, tome aí, vai fora, que não, que não, vai tomar pipoco, toma pipoco, beleza, e, ah, peraí, peraí, agora é o frenético, hein, frenético aqui é complicado, porque eu não posso nem sonhar em tomar porrada dele, ele não é sem roupa, aí fica difícil, vai, mata, 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 galera, tava um pouquinho só de vida, era um pouquinho só de vida, a vida dele tava assim, velho, ah, que sacanagem, vamos voltar lá, galera, tamo aqui de volta, eu iria, ó ele ali, ó, ó ele ali, ó, ó, vem, vem cá, vem cá, não, onde que eu tô, vem, ah, ele encheu a vida toda, galera, ó, galera, ele tá com a vida toda cheia, peraí, então, então vai dar errado, deixa eu ir pro terceiro, voltar, porque eu achei que ele tava com a vida pouca, então eu ia chamar ele, pra mim, detonar ele, só com a vida cheia, eu tô só com a Glock ali, se ele corresse, ia ser um pouco mais complicado, né, então, vamos ver se eu consigo pegar meus itens ali, sem chamar atenção dele, tá, porque eu vou precisar na metranca, das paradinhas ali, ó, então vamos passar longe aqui, ó, caraca, mas por que que ele encheu a vida toda, uai, achava que era só o boss lá da fazenda que tava fazendo isso, aqui, pelo menos comigo, não acontecia isso, não, o doidão, velho, o bunker tá doidão, galera, vamos ver se eu consigo pegar meus itens ali, ó, sem chamar atenção dele, ah, mentira, que eu fiquei congelado, vai, descongela, aí, descongela, 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 meu filho, aí, nossa, achei que ele já tava vindo em mim, hein, ih, rapaz, não era pra me dar esse tiro aí, não, não era pra me dar esse tiro ainda, não, vai, vai, porque você tá congelando aí, garota, me dá você, e você, e você, não sei se você já tá aqui, morri de novo, ele não deu tempo pra mim, não, deixa eu voltar lá de novo, três minutos de vida, hein, galera, tamo de volta, ó, dessa vez eu vim sem nada, porque eu vou conseguir pegar os itens ali, ó, antes do farinético vir, né, eu dei mole, eu dei aquele primeiro tiro sem querer, e ele veio atrás de mim, eu não tava preparado ainda, né, não poderia, não poderia, mas pelo menos meus itens estão aqui, ó, então de boa, de boa, ainda bem que eu morri depois de pegar meus itens, né, senão eu ia perder essas armazeiras todas aqui, aí ia ser triste, ia ser muito triste, quero só organizar aqui, ó, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora eu dar muito pipoco nesse bicho feio, vem cá, ó, frenético, vem cá, vem cá, vem cá, vem, 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 ó, já vou ficar congelando, ó, não ficou vermelho dessa vez não, hein, pior que ele tá rápido, ele já vai vim correndo, ó, ainda bem que ele não deu aquela corrida louca dele não, hein, bicho, ele me matou duas vezes? Que que é isso? Aí é complicado, ó, não tomou nem uma porrada ali, hein, aí é complicado, aí não pode, que sacanagem, mas tá de boa, tá de boa, vamos lá, ó, detona mais duas torretas, e aqui, ó, aqui já vou completar a missão do invasor, ó, opa, não, 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 não precisa pegar o inimigo não, ei, por que você tá pegando o inimigo, isso? Uai, tá doido, isso? Beleza, vai lá, Scarlet, deixa eu colocar você aqui, você aqui, beleza, ó, sinalizador, sinalizador, vem aí, povão, vem aí, povão, toma uma porrada, aí eu tomo uma porrada de todo mundo, eu tomo uma porrada de todo mundo, tá doido, tá doido, tá doido, quem tentou explodir, tentou explodir, agora mais um frenético, hein, eu vou matar, geralmente eu não mato esse frenético, eu falo com vocês, eu deixo ali, caso vier a missão pedindo pra eu completar o quarto andão, só mato o último zumbi e completo, mas como meu bunker já tá pra reiniciar, falta poucos minutos, então já vou matar ele aqui de uma vez, tá, nossa, agora tá correndo, nossa senhora, quase que eu tomei porrada, aí se eu tomar uma porrada que eu vou morrer, nossa, que que é isso? Ia morrer mais uma vez, ia ser sacanagem, hein, cacetado, não é brinquedo não, galera, isso aqui não é brinquedo não, o negócio aqui é cabuloso, vamos pôr você aqui, e vem aí, ó, vem aí os congelados, toma aí, ó, pipoca aí, a última não pegou a habilidade não, hein, a última ali fugiu da habilidade, os bichinhos, ó, só um drop, pois é muito miserável, o quarto andão é muito miserável, você tá doido, toma pipoca aí, você também, nossa, e agora vai vir mais um frenético, né, oita, achei que a gente tinha acabado com os frenéticos tudo, tá, o que que vai acontecer aqui, galera, eu tô ferrado, eu tô ferrado, vai fora, vai fora, deixa eu vir pra cá, ó, senão eu, aí, aí eu congelou, nossa senhora, aí eu não consigo me curar, eita, eita, nossa, eu tomo outra porrada ali, eu morro, não, se eu tomasse mais uma porrada ali, já era aí, ó, eu vou pôr o glockzinho aqui, ó, tá bem sofrendo aí, tomara que você não corra não, tá, tomara que você não corra não, vou aqui, ó, e se ele começar a correr, eu vou puxar a minha tranca ali, ó, ó, já tá correndo, ó, já tá correndo, já tá correndo, já tá correndo, já tá correndo, meu Deus do céu, ai, 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 não, quase, 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 bom que esse carro te dê uma mordidona nele, isso aí, que você tá doido, vai ser frenéticamente que estava muito sem loção, velho, beleza, beleza, aí tem uma hora que ela congela, tem hora que ela não congela, é desse jeito aí, desse jeito, vamos abrir a porta aí, vamos aqui, agora é hora de eu passar abrindo os baús, galera, os baúzinhos, aí pra nós, ó. Aqui eu já vou abrir em vídeo, o resto eu vou abrir em off aí, porque é aqueles itens normalzinhos que a gente sempre pega aí, ó. Tranquilão, de boa. Tem você pra mim. Vasculha, 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 vasculha. Tem você pra mim também. Beleza? Se você gostou, deixa o like. Eu sou o Volta, e veja no próximo.